A Provedora de Justiça Europeia abriu uma investigação sobre a forma como a Comissão Europeia escolhe os conselheiros especiais. O relatório de 2015 revela que a maioria das queixas são sobre a falta de transparência. A Euronews, Emily O'Reilly, disse que a minha mensagem para as instituições é que têm de aceitar que vivemos num mundo digital e que a geração mais jovem não compreende bem a necessidade de privacidade ou sigilo. As instituições terão de se acostumar a que lhes seja exigida muito maior transparência em relação ao que acontecia no passado. Estes peritos que ajudam a elaborar a legislação provém de 800 grupos distintos. Para abordar os receios sobre conflito dentre eles, a Comissão Europeia diz que adotou novas regras de seleção.